Uau! É que é o Balá Lulú! É que é o Balá Lulúúú! Buita parque! Buita parque! Lá tem um biquêndo de baleia Piscinas lá E da... A piscina Dá pra congelar Dá pra congelar aí, ó Levante a piscina e faz o seu rego Amor A piscina do ovo O mesmo Lango Ó O É Obrigado. 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 Obrigado.